O meu nome é Miguel Ribeiro, tenho 31 anos, sou fisioterapeuta, resido no Conselho de Cascais há cerca de 26 anos. Cascais, na minha opinião, é dos sítios mais bonitos do mundo para se viver. O nosso atual presidente da Câmara tem feito um excelente trabalho. Cascais atualmente é um sítio extremamente seguro. É um sítio lindo, situa-se entre a Praia e a Serra de Sintra. Temos shoppings, temos turismo, temos excelentes restaurantes, temos tudo para sermos felizes. Viva Cascais!